Em agosto A cada curva, uma surpresa Será que você me ajuda a encontrar minha filha, Pedro? A cada estrada, uma nova história, uma nova emoção Meu marido Você é casada? E ele anda armado, se pega você aqui ele mata nós dois Em agosto Antônio Fagundes e Stênio Garcia estão de volta em Carga Pesada Atenção passageiros com destino a Atenas Sumiram as minigarrafas olímpicas Cadê as minigarrafas? Aqui as minigarrafas olímpicas Sumiram as minigarrafas Promoção Coca-Cola no estilo olimpíadas Junte cinco pontos mais um real e cinquenta E troque por uma minigarrafa olímpica ou um mini engradável Se liga na pontuação, todas as embalagens participam Achei Achei Promoção Coca-Cola no estilo olimpíadas O Brasil vai ser um só Eu tava pensando em... Eu quero me casar com você Desculpa, pensando em quê? Namorando um Ford? Agora você casa Ford Fiesta com um ano de seguro grátis e três anos de garantia contra fone mecânica ou elétrica Ford Ka com bônus de dois mil reais E venha fazer um teste drive no novo Ford Fiesta com o carro mais premiado do mundo Mas aproveite, mas aproveite antes que alguém se case com o seu Eu também tô com o carro mais rápido no Brasil Eu também tô nessa corrente A minha doação vai ajudar a uma criança E você? Para doar sete reais, ligue 0500-2004-007 Para doar 15 Para doar 15 0500-2004-015 Ou 0500-2004-030 Para doar 30 reais Sua doação faz uma vida se encher de esperança Criança Esperança Um projeto Rede Globo em parceria com a Unesco Apoio Azaleia E Banco do Brasil Aí vem André E sua namorada Com seu álito fresco Ela fica fascinada Onde a tripla ação Veja o papai sorrindo, admirado Seu sorriso branco foi multiplicado Onde a tripla ação Ana, irmãzinha Seu dente cresceu Mais forte e resistente Onde a tripla ação É mais um novo sabor pra toda a família É tão suave e interessante Tripla ação, menta suave Novo folgado de tripla ação, menta suave Refrescência, dentes, pratos e proteção Tá difícil escolher um presente? NaçãoLivre.com é muito mais fácil Este presente seu pai vai adorar Supercâmera digital Sony P73 Em três parcelas de R$ 566,40 Sem injuros no cartão E mais, coletâneas que combinam com o estilo do seu pai Por apenas R$ 59,90 cada Menos de R$ 15,00 por CD Ligue 3457-1599 Ou acesse somlivre.com Eu assisto o GNT Para saber o que as mulheres estão pensando E consequentemente Melhorar um pouquinho como homem Domingo no Fantástico Você vai ver o drama de um brasileiro que mora nos Estados Unidos E pode perder a guarda da filha Ele diz que a menina tem uma rara doença Que provoca a fragilidade dos ossos Mas a justiça americana afirma que ele e a esposa Agrediram a criança Provocando várias fraturas Os adoradores de OVNIs Nossos repórteres mostram a incrível sede que eles construíram Acreditando que os extraterrestres vão aparecer por lá E na série Siticom.br Cláudia Raia vai passar um tremendo sufoco Esperando a noite inteira A volta do namorado E se ele estiver com uma mulher? Canalha! Neste domingo Oito e meia da noite No Fantástico Oferecimento Casas Bahia Nas Olimpíadas Quem é fã de preço baixo Compra aqui Oito e meia da noite Oito e meia da noite